Sabemos que o Hugo resolveu a equação 5 mais raiz quadrada de x mais 14 igual a x mais 7. Usando os seguintes passos, vamos lá ver o que ele fez. Subtraiu 5 a ambos os lados, faz sentido. Dessa forma, cancelou aquele 5 e 7 menos 5 é 2. Depois, elevou ambos os lados ao quadrado. A raiz quadrada de x mais 14 ao quadrado é x mais 14. Faz sentido. x mais 2 ao quadrado é x mais 2 ao quadrado. Em seguida, usou a fórmula para binómios elevados ao quadrado para expandir o lado direito. Multiplicou x mais 2 por x mais 2 para obter x ao quadrado mais 4x mais 4. Depois, subtrei o x mais 14 a ambos os lados. Dessa forma, ficou com 0 no lado esquerdo. Se subtrairmos x a 4x, ficamos com 3x. Se subtrairmos 14 a 4, ficamos com menos 10. Faz sentido. A seguir, decompôs o lado direito. Vejamos. 5 vezes menos 2 é menos 10. 5 mais menos 2 é 3. Faz sentido. Depois, usou a propriedade dos divisores de 0 para resolver a equação. Essa propriedade consiste no seguinte. Se o produto de dois números é igual a 0, isso significa que pelo menos um deles é igual a 0. Quer dizer que x mais 5 é igual a 0 ou x menos 2 é igual a 0? Se x mais 5 for igual a 0, x é igual a menos 5. Se x menos 2 for igual a 0, x é igual a 2. Vou escrever isso. Nesse passo, ele assume que x mais 5 é igual a 0 ou x menos 2 é igual a 0. Isto dá este resultado. Uma vez que subtraímos 5 a ambos os lados. E isto dá este resultado. Em seguida, verificou ambos os resultados. Substituiu x por menos 5 na equação original. Substituiu x por menos 5 aqui. Aparece duas vezes. 5 mais a raiz quadrada de menos 5 mais 14 é igual a menos 5 mais 7. Vejamos o que fez mais. Isto passa a raiz quadrada de 9. Isto passa a 2 e ficamos com 5 mais 3 igual a 2. O que é falso. Isto não é verdade. E ele escreveu isso mesmo. Depois, experimentou com o 2. A outra solução. Se substituirmos 2, dá 2 mais 14, que é 16. 2 mais 7 é 9. Raiz quadrada de 16 é 4. 5 mais 4 é igual a 9. E esta solução está certa. Depois, ele disse a resposta correta. É x igual a 2. E está certo. Em todo este exercício, a pergunta que nos colocam é Será este um exemplo de pensamento dedutivo? Explica. E é, de facto, um exemplo de pensamento dedutivo. Começou a partir de um dado conhecido. Podemos chamar-lhe um facto conhecido, se assumirmos tratar-se de um facto. Começou com isso e, através de operações lógicas, conseguiu deduzir, passo a passo, outros factos necessariamente verdadeiros. Começou com um facto e, através de operações lógicas, conseguiu chegar a outros factos, chegar aqui abaixo, verificar as respostas e chegar à conclusão de que, se isto é verdade, isto também terá de ser. Isso é pensamento dedutivo. Começamos a partir de um facto, usamos passos lógicos ou operações lógicas, pensamento lógico, para chegar a outros factos. Ele não está a estimar, não generalizou nada, não partiu do pressuposto de que um determinado padrão iria manter-se, começou com algo que sabe que é verdade e chegou a um resultado que também sabe que é verdade. Em jeito de revisão, se calhar não estão a perceber bem porque é que menos 5 não era uma solução. Vou dar-vos uma pista, deixar-vos a pensar sobre o motivo porque não o é. Quando calculámos a raiz quadrada de 9, calculámos a raiz quadrada positiva, como tinha de ser. Quando se fala em raiz quadrada, quer dizer o número positivo que ao quadrado dá o que está dentro da raiz. Mas notem que, com menos 3 aqui, em vez de 3, esta equação seria satisfeita. 5 mais menos 3 é igual a 2. Agora vou deixar-vos a pensar em que passo deste raciocínio é que o número negativo também funciona. Tem a ver com o momento em que levamos ambos os lados ao quadrado. Mas isso não tem nada a ver com a pergunta em causa. Por isso ficamos por aqui. Já expliquei isso noutros vídeos. Então, este é, de facto, um exemplo de pensamento dedutivo. Então, este é um exemplo de pensamento dedutivo.